A Rússia anunciou nesta terça-feira a morte de uma mulher em um ataque de drone ucraniano contra um edifício residencial perto da capital Moscou, cidade raramente atingida por este tipo de operação. No leste da Ucrânia, onde as tropas russas continuam avançando, a Rússia reivindicou a captura da cidade de Krasnogorivka, que durante muito tempo foi reduto da região de Donetsk e de outras três localidades. Kiev executa os ataques em resposta aos bombardeios russos que devastam o território há mais de dois anos e meio e matam civis quase diariamente. A capital russa e a região foram alvo de ataques com drones desde que Moscou iniciou a ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022, mas o desta terça foi o primeiro letal. O impacto do ataque provocou um incêndio no décimo andar do prédio, que foi rapidamente controlado, mas deixou um grande buraco. O Ministério da Defesa Russo informou que a defesa antiaérea interceptou 144 drones ucranianos durante a noite, 20 deles na região de Moscou.